Aí galera, como é que tá a filha da princesa aí ó Tá um luxo Essa é a Kira Essa é a Kira galera Kira tá um luxo Tá pra botar de novo Tá indo pra quarta chocada aí gente Ei Kira, véia Bicha tá um luxo É isso aí galera Olha como é que ela tá aí Ei Kira, véia Bicha tá um luxo É isso aí galera Olha como é que ela tá aí É isso 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 aí